Esses aqui são os maiores fominhas da história do futebol. Primeiro, Bruno Fernandes sendo... Adivinha? Fominha, se liga. Que isso, moleque? Aí vem o Mbappé, que parece que dorme abraçado com a bola. Cê é louco? Acho que o Ney ficou bravo com ele, hein? Ah, e não podia faltar a quem? Lógico, Lewandowski, o mestre do egoísmo. O cara não passa nem a pau. Depois, claro, Cristiano Ronaldo, que não toca pra ninguém, nem se pagar ele. Agora, Salah? Que isso, Salah? Parece que amarrou a bola no pé com a corda, pô. Que moleque desgraçado. Agora, do nada, do nada, surge o Messi. O melhor companheiro que já se existiu no mundo do futebol. Esse aí nem sabe o que que é ser fominha, pô. Egoísmo zero. Esse moleque é top. Messi é a lenda. Se o Messi tem o seu respeito, deixa o like e se inscreve aqui. O assessor é o nosso canal? O que é o mesmo nesse episódio? O que é o nosso canal?